Tá nervosa? Beleza, pessoal. Boa noite. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês. Estamos aguardando os demais alunos entrarem para nós participarmos desse momento de aprendizagem, desse momento de desenvolvimento na nossa vida acadêmica e também na nossa vida pessoal. Então, eu gostaria inicialmente de me apresentar enquanto os colegas discentes estão entrando. Olá, eu sou o professor Maicon Cardoso, eu sou especialista em gestão, orientação e supervisão escolar e também docência no ensino superior e sou discente do curso de especialização em transtorno do espectro autista pela Universidade Federal do Tocantins. Esse é um evento que está sendo realizado pela Universidade Federal do Tocantins e pelo projeto TEIA. Quero cumprimentar a professora Andréia, só que antes disso, eu estou aqui, eu sou um homem, né, eu estou, eu sou pardo, estou utilizando óculos, estou vestido em uma camisa social jeans e estou aqui em um fundo bege. E eu tenho certeza que a nossa noite hoje vai ser de muita aprendizagem, de muito conhecimento e quero cumprimentar os meus colegas também da nossa especialização. Quero dizer para a nossa professora Andréia que os meus acadêmicos do curso de licenciatura e pedagogia da Faculdade de Colinas também estão participando aqui conosco, como também alguns acadêmicos do curso de psicologia da Faculdade de Colinas do Tocantins. Eu acho fundamental que eles também participem dessa oportunidade de conhecer pessoas novas e de aprender muito mais nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né. Deixa eu verificar aqui a quantidade de alunos, de pessoas que a gente já tem assistindo. Até o momento nós temos 27, devo aguardar um pouco, acredito que sim, né, aguardar alguns minutinhos aí para que as demais pessoas entrem e que a gente possa estar aprendendo muito. Hoje a gente vai ter aí a visita, né, nesse momento realizado aí pela professora Andréia, pela professora Andréia, pessoas muito especiais que possuem um conhecimento muito positivo a respeito da temática do encontro de hoje, né. que possui, que possui, que está intitulado a sensibilidade e usabilidade no processo de desenvolvimento de tecnologias centradas em usuários autistas. Esse público aí que é fundamental e que nós precisamos, com um olhar educacional, com um olhar de sensibilidade, com um olhar de afeto e de respeito, é constituir tecnologias, constituir processos de desenvolvimento para que essa parcela de pessoas possa ser atendida com os seus devidos direitos, né, que é o cumprimento, inclusive, do direito à educação, a constituição de políticas públicas e nós sermos provocados hoje por essas pessoas, né. Então, é fundamental esse encontro que nós teremos aqui hoje. Deixa eu verificar aqui, nós já temos aí 29 pessoas assistindo, eu acho que é importante a gente ter um pouquinho mais, né. São seis minutos, muitas pessoas estão acessando, mandando mensagens aqui no chat, né. Boa noite, nós temos acadêmicos, temos também boa parte dos discentes do curso, da nossa turma, muita gente de diversas localidades aí, do estado do Tocantins. Ok, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também. Vocês estão observando aí, ao meu lado, uma intérprete. Hoje nós seremos aí conduzidos por essas duas pessoas muito especiais, que é a Camila e também a Talita, tá. Pessoas maravilhosas, que estarão aí fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso àquilo que vai ser discutido e aquilo que vai ser pautado aqui hoje com todos vocês. Então, eu quero fazer as apresentações para a gente já, às 19h10, iniciarmos aí um processo de conhecimento da trajetória das pessoas que estarão conosco, como também das pessoas que estarão aí presentes, compartilhando sua trajetória, compartilhando o seu conhecimento e de suas experiências. Eu queria inicialmente apresentar a nossa professora, que é a doutora Andréia Miranda. Ela é doutora em Ciência da Computação, consultora em Acessibilidade e Inclusão, e ela é aí a grande mediadora desse momento que a gente vai ter aqui hoje, satisfação em recebê-la aqui. É sempre bom, né, tá muito bonita. Cheguei a comentar com ela, pessoal, falei assim, nossa, e tá bem organizada. Fiquei muito feliz com isso. Além da professora Andréia, que vai conduzir aí os próximos trabalhos, a gente vai receber também a Jaqueline Santos, ela é gerente de produtos no Brasil da APDIF, que é a aprendizagem diferente, tá? Ela vai estar aí conosco. Não vou falar muito do currículo, porque é bem extenso, tá, pessoal? Então, eu vou ser bem breve. São pessoas muito importantes, eu estou até um pouco... um pouco nervoso, né? Muito jovem. Bom, vamos receber também a Daniela, né? Ela é engenheira da computação, bacharel em ciências da computação e cofundadora da APDIF, que é a aprendizagem diferente, e vai estar aí com a gente nesse momento. As intérpretes também, eu já apresentei, que é a Camila e a Thalita, e nós temos também os nossos colegas e discentes que estão aí nos assistindo, e eu tenho certeza que todo mundo vai aprender muito aqui nesse momento. Então, eu passo a palavra para a professora Andréia, e ela estará conduzindo aí esse processo aí. Muito obrigado. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Teatedic, esse projeto que é tão importante, tão querido por todos nós. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante, né? Vamos falar sobre acessibilidade, sobre usabilidade, e no processo de interação de pessoas com autismo, e com a tecnologia, tá? Quando a gente pensa em tecnologia, logo nos vem a cabeça, né? Nossa, a tecnologia, ela vai salvar o mundo, né? Por conta da tecnologia, as pessoas autistas vão conseguir estar mais incluídas, incluídas em diferentes âmbitos sociais, seja na escola, na saúde, né? na diversão deles, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Quando as tecnologias, elas não são fundamentadas nos princípios da acessibilidade e da usabilidade, porque não basta apenas acessar o usuário, seja qualquer usuário, ele precisa também conseguir interagir com a tecnologia, então, quando a tecnologia não é baseada nos princípios de acessibilidade e usabilidade, muitas vezes, a tecnologia, ao invés de possibilitar a inclusão, ela acaba aligiando várias pessoas desse universo, tão bonito, né? Esse universo tecnológico. e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu trouxe a Daniela, que é a CEO da APDIF, Aprendizagem Diferente, que é uma empresa que desenvolve tecnologias voltadas para as pessoas autistas, considerando as necessidades específicas das pessoas autistas. E cada tecnologia que é desenvolvida nessa empresa tem uma história, tem um porquê, né? As tecnologias que eles desenvolvem, de verdade, são centradas em usuários com autismo, né? Consideram as necessidades específicas desses usuários, a fim de que essas pessoas, elas possam ter uma vida mais independente, uma vida mais autônoma, e, sobretudo, uma vida feliz, né? A gente veio para esse mundo para ser feliz. Qualquer pessoa, independente da sua condição física, sensorial, motora, cognitiva, a gente está aqui nesse mundo para ser feliz. Então, eu agradeço muito, né? Essa turma linda do projeto Teatedic, especialização em tecnologias da informação e comunicação, voltadas para as pessoas com autismo, né? E agradeço aos alunos por terem organizado esse momento, esse momento de troca, de saberes, de aprendizado, né? E eu estou muito feliz, muito feliz de ter aprendido muito com vocês. Tá bom? Então, Michael, eu acho que a gente pode agora chamar, né, as palestrantes, estamos esperadas, a Daniela e a Jaqueline. Perfeito, então. Vamos chamar, então, inicialmente, estou aqui, tem aquela mania de chamar de professor, professor, estou querendo chamar a professora Jaqueline Santos. Jaqueline Santos, gerente de produtos no Brasil da PDIF, aprendizagem diferente, vamos recebê-la nesse momento, e você está aí com a palavra, tá bom? Vamos ouvir, vamos ouvi-la, e pode ficar à vontade, tá? Vamos sugar muito desse pessoal hoje, viu? Perguntar tem que ser desse jeito, gente inteligente, a gente tem que sugar muito com esse vídeo. Boa noite a todos, eu sou Jaqueline, tenho pele morena, cabelos negros, atrás de mim tem uma parede com figuras e alguns livros, e eu estou muito agradecida de ter recebido o convite, e poder também participar e ajudar as pessoas com esse projeto que a Daniela vai apresentar para vocês. A Daniela é do Uruguai, ela fala espanhol, ela vai falar bem devagar para que todos possam entendê-la, e eu vou estar aqui para auxiliá-la, caso ela precise, e vocês podem perguntar no chat, e depois a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Eu sou o contato do Apedif aqui no Brasil, então no final da apresentação, a gente vai estar passando nossos contatos, nossas redes sociais. Muito obrigada. Olá, eu sou a Daniela, sou de aprendizagem diferente, estou em Montevideo, Uruguai, e sou blonda, minha pelea é blonda, tenho olhos verdes, tenho o pelo largo, atrás meu há espejos, e tenho óculos também. e eu fiz uma palestra que quero compartilhar, necessito o ok de Michael, não sei se posso, posso compartilhar? Tchau, evaluate. Tchau. Tchau, tchau. Então, eu sou Daniela, sou a CEO de Aprendizaje Diferente. E eu quero mostrar por que surge Aprendizaje Diferente. Según o cdc.gov de Estados Unidos, 1 de cada 54 pessoas, de cada 54 nascimentos, tem autismo. Os problemas que encontramos nós em as aplicações que já existem é que são demasiado estimulantes, têm muita coisa. Precisamos aplicações baseadas em imagens que não sobrecarguem a estimulação. Precisamos aplicativos baseados em imagens com muito estímulos. Além disso, encontramos que as aplicações que já existem muitas vezes são caras e muitas vezes são inúteis. Então, os pais temos que fazer o download das aplicações e muitas vezes não conseguem fazer que funcionem. Precisamos aplicações que sejam personalizadas. E a maioria das aplicações que existem, os aplicativos que encontramos, estão orientadas para crianças. E a maioria das aplicações. A maioria das aplicações. A maioria das aplicações que existem são orientadas para o acadêmico. Nós queremos aplicativos que sejam orientadas para a autoindependência e a autovalimento. Em Aprendizaje Diferente, criamos ferramentas projetadas para ajudar as pessoas a alcançar a maior independência e autoestima possível. Nossos aplicativos são Chatea, Pegotudo, Interagir e Agora Leia. Chatea é um chat instantâneo com pictogramas de opções múltiplas que ajuda a baixar a ansiedade e, ademais, permite chatear com aqueles que não conseguem escrever ou ler. Pegotudo ajuda a fazer mochilas, compras ou a fazer listas para levar, por exemplo, o que é preciso para levar ao banheiro se eu tenho que fazer uma ducha. Interagir permite diagramar diferentes diagramas de socialização, diagramas de que é o que preciso fazer frente a algo que vai estresar. Agora Leia permite criar histórias com personagens e temas favoritos de quem está aprendendo a ler. Isto se basa muito nos interesses restringidos das pessoas com autismo. Então, permite criar contos com interesses restringidos, permitindo que cada um grave cada palavra e cada frase com a voz dos pais ou da voz dos terapeutas, assim as pessoas com autismo não leem como robot ou não leem como nós falamos do síndrome do estrangeiro, ok? Aqui há um exemplo de chatear. Este é um problema que eu tinha... Perdão que está sonando... Este é um problema que eu tinha com meu filho com o WhatsApp. Em WhatsApp ele escrevia para mim isto que eu não conseguia saber que era. Depois de muito tentar, ele mandava para mim um dibujo de um tomate. Assim eu tinha que saber que ele queria comer algo. Então, nós fizemos isso. Doi opções de que tenho em minha helada para que ele conteste só dando clic no que ele queria comer. E assim ele contesta. Então, nós temos em chatear a opção de que podemos perguntar com este botão, onde está? E assim aparece ele dando clic aqui e me contesta onde está. Automáticamente. Em Agora Leio, criamos as histórias com seus interesses restringidos para depois ir fazendo bibliotecas, diferentes livros. E aqui cada palavra tem gravação com minha própria voz. Então, assim eu consigo ler com a entonação da região onde vivo. E não fala diferente do resto. Ok? E aqui temos diferentes historias que posso fazer. Quando pego tudo, o que tenho é, por exemplo, fazer uma mochila de que tenho que levar para o clube. E assim é como o ve o aluno ou meu filho. Dando clic em sim ou não é que está colocando na mochila ou não. Com Interagir, aqui fazemos as guias de comportamento personales. Por exemplo, como ir a uma festa de aniversário. Que é o que tenho que fazer. Poder gravar também os sonidos de que é o que vou ouvir na festa. Como comportar em um restaurante. E assim o ve a pessoa, o aluno. A sequência para poder tratar de ter em minha cabeça. A antecipação. Como tenho que fazer quando estou aí. Todo o funcionamento executivo que é tão difícil no autismo. Aqui vemos o reconhecimento de diferentes lugares em nossas redes sociais. Hemos tenido entrenamentos no Brasil. Distintas capacitaciones. Em distintos congresos. Temos indicadores de impactos elaborados por Social Lab. Hemos tenido muchos logros. Hemos ganado apoyos económicos. Nuestros aplicativos son gratis. Por lo que son de gracia. Por lo que nosotros necesitamos sponsors. Y alianzas con diferentes fundaciones. Também estamos en la lista seleccionada de Word. Submit a Word. E conseguimos actualizando nuestros aplicativos. Mientras tenemos más sponsors y más webinars. Nuestro equipo somos Armin Bachman, Pablo Massili, Gerardo, mi esposo, yo. Y todo esto ha sido por mi hijo. Él tiene 25 años. Desde los 3 años fue diagnosticado dentro de un trastorno del espectro autista. Y desde ese entonces yo me he dedicado a estudiar el autismo. Las diferentes técnicas. Todo lo que se necesita para aprender. Necesidades educativas e inclusivas del autismo. Y como las técnicas que hemos usado han dado tan buenos resultados. Lo hemos profesionalizado para compartirlos con ustedes y el resto del mundo. Muchas gracias. Perfecto. No sé si vos se quiere que consigue, siga falando. Cuando la palestra puede terminar. Y si vos se quiere después hacer preguntas, estoy aquí. bien. Vamos a escuchar un poco a Jaqueline. Entonces. Perfecto. Hola. Hola. Bueno. Aproveitando que a Daniela falou dos 4 aplicativos que a Pedif tem. Este mes, que hoy es el último día, del mes de abril. Y a gente hizo lanzamiento del chatbot de la Pedif. no dia 6 que é uma é um comunicador que a gente está fazendo do projeto Apedif no WhatsApp então para muitas pessoas que ainda utilizam o WhatsApp a gente tem essa outra comunicação do Apedif além das redes sociais, as pessoas podem entrar em contato com a gente através desse chatbot que é através do WhatsApp depois a gente vai enviar para vocês os links como vocês podem estar se conectando com a gente através do WhatsApp e os aplicativos todos eles são gratuitos, estão disponíveis em todas as lojas tanto para Android quanto para Apple e o único aplicativo que a gente recomenda que seja baixado em tablets ou iPads é o Agora Leio porque ele é uma espécie de livro de biblioteca então para ter melhor visualização das histórias a gente fez é recomendado que se utilize tablet ou um iPad e o interessante de todos os aplicativos é que tudo que se é criado ou histórias contatos contatos mochilas tudo pode ser compartilhado e só entra no chat por exemplo no chateia quem os administradores ou os pais permitirem para se comunicar com as pessoas com o com o com o Té os quatro aplicativos eles podem ser usados tanto para as pessoas com o Té quanto para outras pessoas com déficits cognitivos então pessoas com Alzheimer pessoas com síndrome de Down e e eles funcionam para todas as idades é porque todos eles são parametrizáveis ou seja cada família cria algo específico para aquela pessoa com aquela idade então as rotinas a agenda as mochilas as histórias é tudo de acordo com a necessidade daquela pessoa deixa eu lembrar tem mais alguma coisa Daniela que eu estou esquecendo sim o desenvolvimento das tecnologias que nós fazemos está baseada em diferentes técnicas que se usam para o autismo e estão corroboradas com terapeutas com pessoas que precisam os aplicativos com famílias nós fazemos esses testes incluso intrafamiliar nós e é o que conseguimos e vamos atualizando a medida que vamos logrando diferentes e chegamos a nossas metas é o que nós necessitamos temos mais ideias e queremos fazer mais aplicativos mas queremos diretamente lograr o que tener maior comunidade e lograr chegar a mais pessoas também nossos aplicativos estão em três idiomas pego tudo está em espanhol como você pode personalizar e são pictogramas você pode escrever escrever tudo em português é o mesmo e os outros aplicativos estão em português e estão em espanhol e também em inglês isso depende de que país você faça o download se você está em brasil o aplicativo vai estar em português segundo o dispositivo se você tem o dispositivo seteado em português o aplicativo vai vir em português se você tem seteado o dispositivo em espanhol o aplicativo vai vir em espanhol ok e são de graça nossas aplicações são de graça e são totalmente personalizáveis se tem uma criança você tem oportunidade de fazer para a idade dessa criança mais depois se ele vai crescendo vai mudando a medida com imagens que estem de acordo com a idade porque a maioria dos aplicativos estão focalizados em crianças como eu dizia mais o autismo não tem cura por agora e a maior parte da vida é a vida adulta e nós precisamos precisamos aplicativos para a vida adulta para o autovalimento do adulto também ok inclusive inclusive no agora leio como pode ser criado várias histórias também pode ser criado receitas para as pessoas que gostariam de aprender a cozinhar no interagir as pessoas podem ter uma rotina normal como qualquer outra de ir para o trabalho de ir para a escola e todas essas rotinas podem ser criadas de acordo com a necessidade da pessoa com fotos imagens que ela reconheça que é da vida dela sons também podem ser inseridos nesses aplicativos o agora leio todas as frases que a pessoa escreve ele já automaticamente ele abre o áudio para que possa ser gravado cada frase cada palavra e quem cria geralmente alguém da família ou um professor ou um terapeuta essa pessoa já vai estar se familiarizada com o som dessa pessoa com quem ele convive e um professor ele pode criar diversas histórias e pode compartilhar isso com vários alunos também ou o terapeuta também pode criar diversas rotinas histórias e compartilhar com os pais nos aplicativos um aplicativo ele pode ser baixado em um apenas um celular né os pais podem administrar e depois tem uma opção de colocar para o tutorado que no caso é a pessoa com teia então ele vai ter acesso àquilo que foi inserido para ele geralmente ele não vai ter acesso a administrar a aplicação né a inserir ou fazer coisas para apagar rotinas apagar as histórias ele vai ter acesso somente aquilo que for permitido para ele como tutorado e quando os pais pegarem novamente esse celular eles mudam para a opção tutor onde eles podem inserir mais né chats conversas categorias né então necessariamente não precisa ter dois aparelhos para essa pessoa poder utilizar com a família sim ademais você pode compartilhar com outra terapeuta ou para outro aluno a mesma rotina com diferentes fotos personalizadas com seus próprios itens diferentes coisas que sejam de a própria pessoa mas você pode compartilhar com outra terapeuta outra essa mesma rotina para outro aluno ou para outra terapeuta o mesmo com agora leio a mesma história eu posso criar uma história para dois ou três alunos que estén enamorados de dinosaurios outros que fascinados com os trenes interesses restringidos que eles gostam muito para depois incrementar para interessar na leitura ou diferentes coisas mas eu posso fazer uma história e compartilhar com muitos alunos e outras terapeutas criando bibliotecas sim o chateia ele é um comunicador muito interessante também porque muitas pessoas têm dificuldades de conversar de dizer o que está sentindo então chateia os pais podem criar através de imagens de pictogramas como a Daniela falou são auto respostas essas imagens então por exemplo o pai ou a mãe pode criar imagens colocando a mão na cabeça como se estivesse sentindo alguma dor uma mão na barriga uma dor no dente colocando o dedo no dente e quando ele perceber algo estranho perguntar para essa pessoa através das imagens o que ela está sentindo para que ele possa escolher a imagem respondendo o que está se passando tanto para comer ele pode escolher as imagens o que ele gostaria de comer o que ele gostaria de vestir para onde ele gostaria de ir então os pais ou os terapeutas podem tirar fotografias de algo que ele já conheça e que ele esteja familiarizado com aquilo para que ele possa responder através da imagem e o aplicativo também tem a opção de fazer uma marcação caso a pessoa não seja alfabetizada porque ela consegue interagir e comunicar através de pictogramas através dos ícones e das imagens se todo focalizado para baixar a ansiedade para que tenha a menor ansiedade possível não sei se só um minuto deixa eu verificar aqui nós temos aqui algumas perguntinhas até o momento mas vamos lá vamos para algumas perguntas então vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre tecnologia sobre um processo de desenvolvimento dessas tecnologias até um pouco também sobre o conceito os discentes eles estão um pouco interessados a respeito e aí eu já faço uma ligação em uma pergunta aqui sobre aplicativos então uma aluna perguntou se esses aplicativos eles funcionam aqui no Brasil e como que é o funcionamento deles aqui atrelando também essa pergunta para as duas a outra pergunta nós temos aqui a pergunta do Carlos Eduardo de Souza Santos aonde ele diz o seguinte como esses aplicativos podem estar acessíveis às pessoas surdas como que eles poderiam utilizar Daniela está no modo sim os aplicativos têm pictogramas têm também descripções se não podem escutar o que podem fazer é ver o pictograma e se consiga ler pode ler a descrição do pictograma a opção de os audios podem colocar ou não de acordo ao criterio de cada tutor ou professor ou padre isso depende se consiga escutar ou não escutar ou não porque ademais a vezes também o áudio pode sobre estimular a uma pessoa que precise de silêncio então podemos poner áudio ou não poner áudio é totalmente personalizado olha sobre a pergunta se funciona aqui no Brasil sim funciona é as aplicações elas já estão preparadas para para identificar o país de origem e baixar na língua que está no país então por exemplo se tiver alguém na Argentina no Peru vai estar baixando as aplicações em espanhol né se tiver nos Estados Unidos ou qualquer outro país vai estar baixando em inglês por exemplo hoje já tem mais de 10 países utilizando as aplicações e aqui no Brasil quando baixarem o único que está em espanhol é o eu levo tudo mas ele é muito prático e simples de utilizar tá porque são botões que a gente já está acostumado a identificar né e é muito simples então os outros três já estão em português todos eles têm manuais então quando vocês baixam a aplicação ele já ele traz o manual vocês podem baixar os manuais para entender o funcionamento como criar como administrar o aplicativo a gente também esse mês né Daniela teve um reconhecimento do aplicativo chateia na Espanha você gostaria de falar um pouquinho desse reconhecimento do aplicativo do chateia fale você desde 2019 a gente fez um lançamento também aqui no Brasil do projeto Apedif num evento grande de que teve em São Paulo e desde então a gente tem feito um trabalho bem forte em disseminar os aplicativos aqui no Brasil a Daniela ela já tem uma um um convite praticamente mundial de algum alguns países já convidam ela para fazer diversas palestras pois ela estudou muito sobre o autismo e para para que isso pudesse ser possível esses aplicativos juntou o conhecimento dela como engenheira da computação e o conhecimento dela com transtorno do espectro então através disso é que surgiram surgiu esse sonho e esses aplicativos hoje todos eles foi baseado nisso nesse nesse funcionamento e os quatro eles funcionam individuais então ou seja nenhum está vinculado né se eu baixar agora a lei eu tenho que baixar o chateia se eu baixar o chateia eu tenho que baixar o interagir todos nós sabemos que a pessoa com transtorno ele pode ter necessidades diferentes então por isso os quatro aplicativos são direcionados para pessoas com transtorno né porque às vezes pode dois aplicativos podem ajudar uma pessoa ou um só aplicativo pode ajudar uma pessoa ou os quatro né a Daniela pode falar com mais autoridade disso mas com a carga de atividades que essas pessoas têm utilizar quatro aplicações eu não sei se fica muita informação né Daniela então os pais e os terapeutas eles que vão direcionar essa família essas pessoas para que possam utilizar qual o melhor aplicativo naquele momento para aquela pessoa sim sim são para diferentes momentos eu acho que se você precisa comunicar-se com com a família neste momento de covid e não consegue falar com os avós e é chatear é uma muito boa ferramenta para poder comunicar-se com a família poder sentir-se sentir-se perto para este momento é muito boa cada aplicativo vai precisar que alguém explique a ele por todo por a característica do autismo de ter que ensinar as coisas e que precisam acostumbrarse necessita-se um período de acostumbrarse de de sair da rotina então que o aplicativo seja introducido como uma nova rotina para que o vai ajudar em algo que vai gostar mas todo leva seu aprendizagem incluso se pode fazer ao mesmo tempo diferentes aplicações e sobre todo agora que as pessoas e os chicos com TEA e todos são tan tecnológicos eu acho que sim que se pode fazer várias a mesma vez mas seria bom primeiro conseguir logros com um aplicativo e ver se entusiasma a seguir com outro mais conseguir que haja uma mochila para ir a um lado ou conseguir que compre no supermercado no mercado com uma lista que você tirou fotos de lo que precisa conseguir eu acho que eles vão estar muito contentos tá eu tenho uma pergunta aqui eu posso responder Michael tá Eliane a gente vai colocar aqui eu vou colocar aqui no chat para vocês o o o link tá do site se vocês quiserem já pode buscar é apdif.com no site lá no site vocês conseguem baixar os links no na play store ou na apple store já tá com o endereço dos aplicativos no site do apdif.com a Maria parecida tá perguntando se a gente tem alguma parceria com a pai a gente não tem uma parceria com nenhuma apai aqui no Brasil é há dois anos atrás a gente eu fiz um treinamento como uma pai aqui da minha cidade que eu fico no interior de São Paulo tinha quase 100 profissionais nesse treinamento é um ano depois a gente foi convidado para fazer apresentação do projeto em um congresso para as pessoas para profissionais né que que trabalhavam com pessoas com transtorno e tinha 530 profissionais tanto professores terapeutas psicólogos e nesse workshop vieram diversos profissionais do Brasil inteiro para falar sobre diversos temas e e nós era o único projeto que tínhamos para apresentar com alguma aplicação tecnológica então é uma coisa muita assim quando eles descobriram que existiam quatro aplicativos que poderiam ajudar diversos profissionais tanto na área da educação quanto nas terapias eles ficaram estarecidos né porque era algo novo e que eles não conheciam então hoje a gente o nosso maior sonho né Daniela é que o projeto ele seja disseminado porque as famílias necessitam né de apoio de ajuda de aplicações que possa facilitar e melhorar o desempenho dessas pessoas darem mais autonomia segurança e que a sociedade possa né incluir essas pessoas no sentido de que elas podem sim trabalhar elas podem fazer parte da sociedade e quebrar diversos paradigmas né rótulos e é só uma questão de tecnologia de conversa de comunicação e que as ferramentas estão aí né hoje quase ninguém vive sem tecnologia maria parecida se funciona com autista severo a daniela acho que pode te orientar te falar mais sobre isso sim sim os aplicativos são personalizáveis por que se é uma pessoa é um autista severo você pode baixar mais os estímulos e fazer pictogramas básicos usar fotos mais básicas sempre sempre ao ritmo da pessoa e sempre usando o que a pessoa precisa se é muito severo você vai ter que baixar muito os estímulos e fazer talvez em dispositivos mais grandes em iPad mais grande você tem a possibilidade de adaptar de adaptar tudo isso inclusive tem uma história né daniela que você geralmente às vezes apresentava da carly que é uma americana que ela tem o autismo severo a carly já escreveu livros de romance junto com seu pai e como melhorou esse autismo dela severo porque ela não conseguia se comunicar então os pais tentaram de tudo diversas terapias diversas psicólogos e eles não conseguiam ajudar a filha a diminuir ou melhorar né a vida dela então eles conseguiram introduzir a tecnologia na vida da carly onde ela conseguiu depois de um tempo né de várias tentativas da família que ela conseguisse escrever o que ela sentia então através dessa comunicação os pais e a família começaram a ajudá-la da forma como eles poderiam e interagir com ela através da tecnologia sim sempre adaptando a tecnologia a pessoa e não ao revés que é o que eu penso que há em os aplicativos que estão no mercado muitas vezes pretende que a pessoa se adapte a tecnologia mas pensamos que tem que ser ao revés a tecnologia adaptar-se a cada pessoa a maioria está perguntando se dá para colocar no notebook Maria a ideia do projeto é que ele fosse interativo né que a pessoa pudesse manusear e num celular num tablet mas existe sim a possibilidade de utilizar no computador aí tecnicamente falando tem tem que baixar um emulador e fazer toda uma configuração para fazer para baixar esses aplicativos né o emulador é um programa que você utiliza como se fosse um celular tem mais perguntas a professora Andréia voltei a Daniela falou uma coisa fundamental né agora que sempre é necessário adaptar a tecnologia ao ser humano e não o ser humano se adaptar a tecnologia esse é o fundamento básico da usabilidade o que que é a usabilidade a usabilidade é a capacidade que um sistema interativo tem de ser fácil de ser eficaz de ser eficiente e essa facilidade essa eficácia essa eficiência ela varia de acordo com o usuário de acordo com o contexto onde esse usuário vai utilizar essa tecnologia e de acordo com a tarefa e atividade que esses usuários vão realizar ao interagir com a tecnologia então quando a gente pensa em desenvolver uma tecnologia acessível considerando toda considerando o usuário considerando a situação onde esse usuário interage com a tecnologia considerando o fundamento da acessibilidade que é a flexibilidade e a redundância uma tecnologia acessível é uma tecnologia flexível e redundante uma tecnologia usável é uma tecnologia que considera o usuário o contexto e a atividade e a tarefa que esse usuário realiza no processo de interação uma tecnologia com uma boa usabilidade ela é centrada no usuário isso significa que ela é desenvolvida a partir do usuário ela é que precisa se adaptar ao usuário e não o contrário né que é o princípio básico aí da ergonomia então eu acho maravilhoso maravilhoso sabe todo esse processo né esse processo de desenvolvimento das tecnologias que vocês mostraram aqui toda essa flexibilidade aí eu falo aqui com os meus alunos que a gente tanto discutiu aqui na sala aqui na sala de aula já nas nossas aulas né que eles precisam antes de qualquer coisa quando forem projetar qualquer recurso o produto tecnológico eles precisam antes de mais nada conhecer o usuário entender esse usuário entender o universo desse usuário e todo o contexto que envolve esse usuário pra depois então nós pensarmos em projetar qualquer tecnologia porque não basta somente a tecnologia funcionar ela precisa ser operada o usuário precisa interagir com essa tecnologia e aí muito importante todas as colocações que a Daniela e a Jaqueline trouxeram né mostrando que desenvolver tecnologias acessíveis e com uma boa usabilidade é possível aí quatro cinco exemplos né que vocês trouxeram acessem a APDIF brinquem aí com essas tecnologias que são maravilhosas né e o mais legal dessas tecnologias é que elas se adaptam a necessidade específica dos usuários que vão utilizá-la mais alguma pergunta a gente já está chegando a uma hora de live né Maicon eu não poderia como educador deixar de associar tudo isso à educação né então eu observando aqui alguma fala as falas da senhora é desculpa tá pessoal eu tenho uma mania de chamar de senhora e senhor eu trabalhei em uma escola um colégio militar aqui no Tocantins e eu peguei essa mania de chamar as pessoas de senhora e senhor fiquei 30 dias na escola e eu peguei essa mania muita gente nem gosta mas tudo bem então como a professora Andréa situou e ela tem situado pra gente Jaqueline e Daniela no decorrer do nosso processo de aula todas as pessoas que estão realizando esse curso elas estão vinculadas à educação ou estão em uma sala de recurso ou estão atuando em sala de aula mesmo ou estão atuando em alguma área pedagógica da escola mas sempre associado a uma área pedagógica sempre associado ao processo de ensino e aprendizagem e eu queria situar pra vocês que é sempre importante nós entendermos o papel da tecnologia como a professora Andréa sempre vem situando isso na atualidade no processo de desenvolvimento no processo de compartilhamento essa palavra é bonita hoje compartilhar a gente sempre utiliza ela compartilhar 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 a gente compartilha dinheiro pelos aplicativos do Banco do Brasil faz o Pix tá na moda agora o Pix então eu queria perguntar pra vocês situando isso que a professora Andréa falou de verificar na realidade eu quero provocar vocês a respeito disso eu quero uma resposta a respeito disso imaginemos um professor que ele lida com 30 alunos em uma sala de aula e cerca de oito deles possuem algum tipo de necessidade especial e esse aluno precisa ter o atendimento na sala de recursos de forma separada mas ele também precisa ter um atendimento ali em sala de aula com os outros colegas levando em consideração a defasagem da nossa sala de aula a nível nacional e em alguns países mais próximos a nós que é que é muito associada ali a uma sala de aula apenas com um quadro com um professor que usa um pincel e nossa educação é muito palavresca ela não é uma educação ela é voltada mais para a voz do professor para a palavra e etc como que eu posso atender esses estudantes digamos que sejam 30 isso é uma realidade que eu tenho aqui no meu município estou apresentando uma realidade de uma escola aqui do município que em uma sala de aula além do atendimento professor André que o professor tem que dar para aqueles estudantes e a gente sabe que a pandemia vai piorar muito mais isso mas vamos levar em consideração que a gente tivesse um período de aula normal além daqueles estudantes que não possuem nenhuma necessidade especial ali para ser atendida nós temos dois autistas na mesma sala e temos ali quatro outros estudantes que possuem outras características que precisam de atenção como que fica o processo do professor nisso como que fica o processo do aluno nisso como que a gente resolve esse problema e como que a gente lida com isso nas escolas utilizando aplicativos utilizando ainda mais nesse período de pandemia que tudo se tornou virtual e etc eu vou jogar a bola para vocês e eu espero que vocês resolvam o problema olha Michael não sei se vocês querem falar eu posso 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 começar posso iniciar eu vejo Michael que a tecnologia ela pode contribuir nesse processo né nesse processo de inclusão nesse processo de ensino aprendizagem a tecnologia é uma ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar o professor que vai ajudar a família que vai ajudar as pessoas com deficiência né as pessoas com autismo vai ajudar nesse processo tá mas eu vejo que a respeito do que tu falaste eu acho que tem que haver uma mudança de cultura uma mudança de cultura sabe tem uma área muito interessante uma área que eu tô começando a estudar agora que é o desenho universal na aprendizagem já tem alguns pesquisadores aí falando no desenho universal universal pra educação né então todos aqueles princípios do desenho universal lá da engenharia né e da arquitetura que a gente trouxe pro mundo digital e agora a gente tá levando esses princípios pra educação também então se eu não sou da área da educação né eu sou engenheira de computação a Daniela também a Jaqueline é administradora nós não estamos aí nesse universo né educacional mas o que eu percebo é isso que você a gente o que que eu falo sempre pra vocês que o problema nunca tá no outro do ponto de vista da tecnologia né o problema nunca tá no outro o problema tá na tecnologia então se uma pessoa autista não consegue interagir com a tecnologia o problema não é dessa pessoa né e a gente tem mania de dizer ele não consegue interagir porque ele é autista porque ele tem alguma deficiência né mas o problema sob a perspectiva do que a Daniela falou né que a gente sempre tem que adaptar a tecnologia a gente sempre tem que adaptar o mundo às pessoas e não o contrário e não o contrário né então a partir dessa perspectiva eu vejo que a sala de aula ela precisa tá adaptada a diversidade humana né então é considerar lembra dos princípios é do desenho universal e quando a gente pensa num projeto seja um espaço tecnológico digital ou num espaço ali da escola a gente sempre tem que pensar naquele usuário né tem aquele usuário que consegue acessar facilmente né tem aquele usuário que consegue acessar com um pouco de dificuldade e tem aquele usuário que ele não consegue acessar de jeito nenhum então se a gente pensar numa sala de aula se a gente utilizar metodologias estratégias de ensino né considerando aquele usuário que não consegue estar naquele ambiente do jeito que esse ambiente se apresenta a ele aí a gente vai começar a vislumbrar a possibilidade do professor conseguir dar uma aula considerando toda a diversidade humana que tem na sala de aula é é é esse o meu olhar é esse o meu olhar quando eu quando eu converso com crianças né e às vezes crianças com deficiência né crianças com autismo jovens adolescentes e às vezes Michael são mudanças assim tão simples que 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 a gente pode fazer mas que é complicado considerando essa cultura né eu acho que é uma mudança de cultura é uma mudança de cultura é muito difícil aí não tem tecnologia que dê jeito tá Michael né tecnologia é uma ferramenta né uma ferramenta que vai ajudar nesse processo agora se nós tivermos se a gente mudar essa cultura né de de o professor ter 50 minutos pra dar aula 45 minutos pra dar aula bateu a campo acabou dos professores das diversas disciplinas não conversarem entre si de nós não possibilitarmos né que que as crianças conversem que as crianças brinquem que as crianças corram né a gente todos os dias vai matando a criatividade dos nossos alunos desde pequenininho quando eles ficam adultos então cadê a criatividade acabou isso independe de de deficiência né eu acho que a escola muitas vezes e nós professores a gente acaba acaba matando a criatividade sabe a gente acaba jogando muitas vezes talentos fora e a culpa não é do professor a culpa é dessa estrutura sabe dessa dessa cultura mesmo de escola de sala de aula de 50 minutos e de bate campo pro recreio e de as disciplinas ali compart compart compartmentalizadas né enfim é difícil quando a gente fala de neurodiversidade quando a gente fala de deficiência intelectual de autismo de altas habilidades e superdotação é muito complicado uma pessoa com essas com essas características conseguirem é estar de forma plena nesses nesses locais é muito difícil o professor conseguir é o objetivo dele né que é fazer com que aquele aluno aprenda ou seja que ele não coloque pra fora né o conhecimento que o professor quer que ele que ele tenha é na minha na minha no meu olhar assim meio obtuso né pra área eu vejo que só tecnologia ela não dá conta né ela ajuda ela é uma ferramenta mas eu acho que é preciso é uma mudança de cultura é preciso a gente pensar na inclusão do ponto de vista é do desenho universal mesmo na aprendizagem trazer esses princípios pra dentro da sala de aula pra que todas as pessoas independente da condição ali possam ter acesso a esse espaço eu vejo eu vejo que a solução pra o que tu tá falando é o desenho universal na aprendizagem sabe e aí quando a gente pensa no desenho universal na aprendizagem eu acho que a exclusão vai diminuir né porque vai dar possibilidade da criança e falando de criança né de adolescente de conhecer um colega autista de perto né e pensar poxa essa pessoa não é tão diferente de mim não sabe a gente fala tanto em acessibilidade atitudinal né todo mundo fala que o grande problema é a atitude das pessoas poxa mas a gente é conseguir possibilitar o acesso metodológico a ausência de barreiras aí nas metodologias por exemplo a pessoa com deficiência vai conseguir ter acesso vai conseguir aprender e aí o olhar do outro vai ser menos preconceituoso a atitude vai mudar se nós desenvolvermos tecnologias baseadas no que a Daniela falou centradas no usuário e não no mundo o mundo vai perceber poxa aquela pessoa é capaz olha como ela consegue olha como ela consegue interagir né acessibilidade gente é nós darmos a possibilidade das pessoas serem quem elas são a gente não precisa mudar o ser humano né deixa ele ser do jeito que ele é né e aí a tecnologia vem ajudar a ele ser quem ele é o desenho universal na aprendizagem vem ajudar esse ser humano ser quem ele é sem ele precisar mudar nada né ele é do jeito que ele é e ele é lindo do jeito que ele é ele é perfeito do jeito que ele é quem precisa mudar somos nós né e se a gente for perceber esse modelo aí de escola de sala de aula ele ele dificulta na verdade o aprendizado de todo mundo né ele dificulta o aprendizado de todo mundo eu vejo os meus filhos eles eles falam mãe a gente não tem mais saco pra ficar sentado escutando o professor falar é tanta coisa que tá acontecendo aí no mundo né é todos estão muito ávidos pra aprender tantas coisas e aí a gente fica ali meio que que bitolado né naquele espaço naquele modelo de sala de aula e aí a gente acaba colocando a culpa na pessoa com deficiência dizendo assim poxa mas eu tenho um monte de aluno que não tem deficiência e eu tenho dois três que tem uma deficiência e o grande problema são esses dois três que tem a deficiência quando esses dois três que tem a deficiência na minha opinião seria a solução se a gente considerasse poxa qual é a necessidade específica desses alunos vamos desenvolver então pensar em metodologias em tecnologias em um modelo de sala de aula que atenda esses dois três que com certeza se a gente atender as necessidades desses dois três todos os outros vão ser atendidos essa é a minha opinião professora Andréia só um comentáriozinho antes de repassar para as colegas é tão bom a gente falar de educação chega a dar um ânimo assim na gente eu percebo até que a professora Andréia chega os olhos brilham porque realmente é muito bom a gente falar sobre isso e eu anotei uma frase sua aqui que eu achei essencial não só para o nosso processo mas para um processo de vida não só vinculado ao trabalho eu queria trazer o debate para dentro da escola porque trazendo esse debate para a escola nós vamos estar contribuindo de uma forma mais concisa na formação dos nossos discentes porque eles estão dentro da escola a gente sabe que a tecnologia e eu fico encantado entre aspas ser o único professor aqui porque dá até para trazer um encantamento para vocês a respeito disso também quando a professora Andréia situou que as tecnologias quando a gente começar a constituir tecnologias centradas no usuário e não no mundo eu fiquei eu refleti sobre a quantidade de pessoas que possuíam um potencial extraordinário que foram perdidas ou sonhos não foram incentivados por falta disso quantos Albert Einstein nós tivemos aí no passado quantas pessoas quantos Freud quantas pessoas extraordinárias a gente perdeu justamente por causa disso aqui porque não tinha um professor e aí eu vinculo que a gente tem uma mania horrível de achar que tecnologia está vinculada a algum objeto alguma coisa do tipo mas quando um professor é empático com o seu aluno autista ou com qualquer outro e ele consegue se colocar no mundo daquele estudante e ver o mundo com os olhos daquele estudante ele está utilizando uma tecnologia eu não sei se existe esse termo me ajudem uma tecnologia afetiva porque resolveu o problema e por meio desse olhar conseguiu fazer com que aquele estudante aprendesse aquele conteúdo ou desenvolvesse aquela habilidade então imagina as possibilidades de desenvolvimento quando a gente começa a olhar o usuário não começa a olhar um todo eu vou criar um smartphone apenas desse jeito que eu sei que vai atender muita gente eu vou criar um app que vai atender uma quantidade x de pessoas mas eu acredito que dentro das unidades das escolas e aí eu acredito que vai ter perguntas e eu jogo a bola para a Jaqueline que são pessoas da área deveriam ser constituídas tecnologias observando os usuários por quê? a sociedade se a gente quiser mudar a sociedade a gente tem que primeiro falar de formação de professores porque a sociedade passa pela escola no Brasil por exemplo Daniela e Jaqueline a gente a gente tem a formação de professores a gente tinha um problema perdão no passado com vagas não tinha vagas para os alunos hoje a gente não tem esse problema com vaga graças a Deus até para aluno em curso de especialização o pessoal está tudo correndo atrás procurando 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 tudo bem isso é bom não é ruim ótimo perfeito resolvemos esse problema entretanto a gente precisa trabalhar na formação de professores e a gente está fazendo isso aqui com pessoas extraordinárias como vocês e na formação de alunos que vão para a sociedade se a gente quer mudar a sociedade a gente precisa mudar os professores e consequentemente a gente muda os alunos e aí eu jogo a bola para vocês o que vocês acham disso tudo quer falar Daniela é difícil eu posso falar como mãe também é difícil muito difícil é sempre vai haver maestros professores que se querem lavar as manos problema é só o problema o problema é para vocês e eu não é para mim eu não fui formado por isso eles não vão querer formar se também e há outros professores maestros que vão estar comprometidos e vão querer aprender e querem aprender e buscam sempre vão ter esses polos há pessoas que vão querer ajudar e outras que não 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 interessa e como mãe tem que separar e não tomar o pessoal como mãe é difícil ver que há maestros e professores que não importam que não 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 é difícil separar de que é algo que não é contra teu filho é algo que é um interesse próprio do maestro do professor querer ajudar ou não eu vou por meus 50 minutos e ou se não eu quero procurar que seu filho consiga ler consiga estar com amigos ter amigos involucrar companheiros de classe que falem com ele conseguir grupos que o maestro tem que fazer que hoje Juliana e Jaqueline falam com Andrea Andrea tem problema não consegue falar mas você trata de ser amigos de Andrea eu acho que tem que ser algo que que nasce do próprio maestro sempre vai a tener pessoas que querem ajudar e outras que não não vão querer comprometer se ok primeiro André eu queria falar que eu fiquei até emocionada com o que você falou infelizmente é uma realidade que o Maicon colocou aqui e foram excelentes suas palavras e o pouco que eu convivi apresentando o projeto a pedif nas instituições nas escolas que a gente tentou fazer essa divulgação nessa disseminação do projeto o que que eu senti eu não sou mãe né posso falar isso como uma pessoa que percebe os pais que ficam apreensivos em tentar ajudar seus filhos e por outro lado as entidades que tentam também buscar o conhecimento para tentar ajudar essas famílias né é é cultural é hoje a tecnologia está aí não é para resolver tudo mas o ser humano não está preparado para elas e a gente percebe que hoje muitos pais eles entregam seus celulares para as crianças para os filhos para que eles não tenham o trabalho de educar de ensinar e praticamente quase deixa a maior parte disso para os professores né é eu observei isso no congresso porque lá estavam muitos profissionais e então eles além deles não terem esse essa 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 metodologia hoje unificada e clara para todos né como lidar com 30 alunos todos né com suas diferenças então eles também se sentem assim muito responsáveis por ter que lidar com tudo isso e ainda a maior carga é responsabilidade que os pais às vezes também acabam colocando nas costas dos professores né então é uma questão cultural muito grande eu acho que o ser humano ele precisa evoluir como ser humano né e eu vou compartilhar aqui que eu estou vendo no chat que tem bastante gente perguntando como que faz né para acessar o whatsapp do apedif então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR code que está aí no canto superior ou inferior direito e você já vai entrar no no chat do whatsapp do apedif e lá vocês podem conhecer todos os aplicativos lá vai ter os manuais vai ter as redes sociais então vocês podem acessar tem alguns vídeos também explicativos dos aplicativos para vocês interagirem conhecer um pouco mais e é muito interessante a gente falar de tecnologia para o ser humano que hoje todo mundo utiliza mas a gente precisa entender o porquê né e o pra que que serve algumas coisas da tecnologia e se é para melhorar o relacionamento humano que a gente consiga melhorar o relacionamento humano e é isso e se vocês tiverem mais perguntas pode colocar aí que a gente está aqui para responder a Cláudia a Cláudia a Cláudia está falando assim o professor tem que fazer atividade diferenciada para alunos com necessidades especiais sem ao menos conhecer é isso mesmo é isso mesmo que se preconiza hoje Cláudia que se precisa fazer atividades diferenciadas para os alunos com necessidades especiais né com deficiência os alunos que são público-alvo da educação especial aí né é isso que a gente preconiza né e quando a gente vai ver formação as formações são voltadas mais para os professores das salas multifuncionais tem pouca formação os professores da sala de aula regular né formações para que o professor entenda que quando a gente fala de inclusão a gente não precisa fazer uma atividade diferenciada para um aluno mas quem sabe se a gente pensar em fazer uma atividade considerando a necessidade desse aluno e aí trazer toda a turma também para participar dessa atividade né mas também o que que acontece muitas vezes eu estou me colocando como professora do ensino superior muitas vezes a gente tem alunos alunos com autismo alunos com deficiência intelectual alunos com altas habilidades e superdotação que ninguém fala para a gente e a gente tem que se virar nos 30 ali e às vezes a gente acaba as pessoas com altas habilidades gente porque essas pessoas são excluídas sabe vocês nem fazem ideia porque a gente acaba excluindo mesmo a gente não sabe conviver com a diversidade humana e é o que eu sempre falo eu acho que é é mudança de cultura é mudança de cultura para a gente conseguir perceber não as limitações mas as habilidades as potencialidades de cada de cada indivíduo independente ser autista ou não né e eu falo isso gente porque eu 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 já pensei tantas coisas eu já fui tão preconceituosa eu acho que eu sou uma pessoa preconceituosa que estou evoluindo um pouquinho né para mudar esse meu olhar e o que foi que 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 está mudando em mim né enquanto professora aí do ensino superior são os projetos de pesquisa e de extensão que a gente desenvolve na universidade eu tenho a oportunidade a felicidade de conviver ali com 135 pessoas com deficiência intelectual e com autismo e a convivência com essas pessoas me fez começar a mudar né o meu olhar antigamente eu achava tantas coisas sabe que eu li no livro e aí eu não estou dizendo que não é para vocês lerem não lerem não tá é importante ler mas tão importante quanto estudar e ler o que está escrito nos livros é você não somente conhecer a pessoa mas conviver viver junto sabe se misturar porque aí você vai começar a aprender muito mais né um exemplo eu tenho eu tenho um projeto chamado contando histórias né onde a gente escuta histórias de vida de pessoas que são público-alvo da educação especial né e conta essas histórias de várias formas por exemplo por meio da fotografia mas enfim é um dos projetos lá do acessar que é de robótica educacional eu tive a oportunidade de conhecer um garoto garoto não um rapazinho ali de 15 anos de idade que ele tem ele tem deficiência intelectual e autismo né e dizem né que as pessoas com deficiência intelectual tem dificuldade de ter atenção tem dificuldade na memorização na percepção né e aí ele tava lá no núcleo lá no acessar ele ia pra pra aula de musicoterapia ele ia pra musicoterapia e aí ele passou na sala que eu tava dando aula de robótica e olhou aquilo entrou ali e ficou durante eu não falei nada não ensinei nada mas ele ficou durante quatro horas quatro horas não foi uma nem duas nem três quatro horas montando lego sabe aí depois eu comecei a ensinar ele a robótica ele começou só programar sabe uma pessoa com deficiência intelectual né que todo mundo diz que tem dificuldade de memorizar de perceber de entender de compreender de aprender e o cara tava lá programando fazendo eu disse olha faz o carrinho pra direita pra esquerda pra frente pra trás ele ia sabe e aí a gente vai a gente vai quebrando ali desmistificando um monte de coisas que a gente aprendeu e a gente só muda isso quando a gente tem oportunidade de conhecer de conviver de estar junto ali todos os dias e eu sei que nem sempre isso é por isso que eu digo que é uma mudança de cultura né na educação nem sempre isso é fácil pro professor nem sempre o professor tinha essa possibilidade eu tinha essa possibilidade porque eu passava a minha tarde inteira ali fazendo uma atividade se ele quisesse ficar duas, três, quatro horas eu tava ali com ele e eu tava aprendendo o universo daquele ser humano mas nem sempre isso é possível pra um professor né é isso que eu tô querendo dizer pro professor que tá ali na sala de aula que tem 45 minutos pra dar aquela aula e que tem prova pra passar e que se não der aula vem um coordenador e te cobra e é uma cobrança uma cobrança uma cobrança em cima do professor eu acho que pra tornar o mundo mais acessível e pra tecnologia dentro da escola conseguir ali ter um papel eficaz é preciso mudar uma cultura e talvez e isso não é tão simples e não é tão trivial e talvez eu morra e não consiga ver isso né mas a gente tá trabalhando pra isso né a gente tá formando pessoas como vocês pra isso né pra gente mudar essa realidade pra que as pessoas aí eu vou falar das pessoas autistas porque o foco aqui da na nossa palestra é sobre autismo então pra fazer com que as pessoas com autismo eu nem gosto de falar de falar até né transtorno olha aí transtorno parece que é um transtorno né a pessoa é autista né não tem transtorno nenhum mas assim é pra que as pessoas autistas elas possam ser felizes é isso que a gente quer só isso que elas possam ser felizes né e e e a gente tem que aos pouquinhos né aos pouquinhos e e mudando esse mundo que está aí e às vezes gente as soluções são tão simples tão simples né e a gente não consegue enxergar porque a gente não percebe o outro e não aceita o outro do jeito que ele é né é isso Michael não sei se eu respondi a pergunta da Cláudia a colocação da Cláudia né acredito que sim deixa eu verificar aqui se tem mais alguma é tem um comentário aqui da acadêmica Sandriani realmente precisamos de capacitações ela é professora para nos aperfeiçoar em atender as necessidades dos alunos especiais e algumas outras pessoas situaram complementando sim e como precisamos é exatamente é verdade professor Andréia vem uma indagação o que me angustia é a falta de interesse dos outros né realmente a gente que é professor enfrenta muito isso né por vezes a falta de interesse dos alunos mas é eu não sei se vocês já chegaram a atuar na educação básica ou algo do tipo somente no ensino superior mas eu não sei a gente está muito afetivo né hoje inclusive é eu estou dando aula na faculdade eu me sinto tão sozinho quando eu estou dando aula e está tudo desligado não vejo ninguém não falo com ninguém realmente a gente está muito precisando muito de afeto principalmente nesse período de pandemia e a aprendizagem ela passa aí por afeto ela passa por tudo isso e não é só aprendizagem na escola né uma criança que usa uma pp desse ela utiliza em casa somente com o pai ou com a mãe e etc e ali acontece uma aprendizagem a diferença é que na escola se junta todo mundo ali e aí vira aquele caldo aquela aquela junção aquela diversidade de pessoas que cada um vem de um lugar cada um tem um processo cada um tem uma finalidade muitos vêm às vezes com o seu pensamento formado quando são um pouco mais adultos outros não e a gente que é professor tem que lidar com tudo isso pegar tudo isso organizar tudo isso e tentar aproveitar também tudo isso que a gente pensa na organização senta todo mundo enfileirado vamos ficar retinho a gente vai vai pro lanche fica um atrás do outro e tal e eu acho que às vezes a gente fica tão preocupado com essas regras que são importantes é óbvio e às vezes a gente deixa de aproveitar o mais legal dessas pessoas a gente deixa de perceber o que realmente é fundamental que é a questão dos afetos que é a questão da empatia quando a professora Andréia situou aí que é levando assim pra um lado afetivo que a gente precisa ler aí quando ela situou que a gente vê dos livros né a gente aprendeu muito isso na escola estava no livro né e muitas pessoas às vezes se tornam doutores pós-doutores e levam isso cegamente até o fim da vida né e às vezes falta isso que a senhora situou eu fico tão encantado eu não tenho essa sensibilidade que a senhora tem de falar eu acho que é pela sua convivência com todas essas crianças mas é muito bonita essa sensibilidade e a educação Daniela ela passa por isso aí né ela passa por essa sensibilidade imagina um professor que não é sensível às angústias dos seus alunos a ouvir os seus alunos ele não consegue desenvolver o seu trabalho de forma alguma consegue desenvolver ele não consegue desenvolver como tem que ser desenvolvido né é nesse sentido mas é fundamental essa sensibilidade esse afeto esse carinho isso e etc eu fico encantado eu acho maravilhoso mas eu acho que é isso mas Maiko Maiko nem sempre eu fui sensível isso foi uma construção muitas vezes eu acho que nas aulas eu devo ter falado em algum momento para vocês quando eu tive o primeiro contato com um autista severo a vontade que eu tive foi de desistir sabe foi de chamar a mãe dele olha não não vou conseguir então essa sensibilidade que tu falas nem sempre foi assim eu tenho até vergonha de falar né mas a realidade é essa nem sempre foi assim isso foi uma construção né e nesse caso desse garoto que eu digo que ele é a minha inspiração é que bom né que bom que eu não desisti dele que bom que eu não desisti e nesse processo de não desistir eu aprendi que o problema não estava nele que o problema não estava em mim que o problema não estava na tecnologia que a gente estava utilizando que o problema estava no contexto que ele estava operando aquela tecnologia já pensou se eu tivesse desistido no meio do caminho eu sempre ia achar assim poxa trabalhar com pessoas autistas nunca mais na minha vida né que bom que eu não desisti eu queria desistir então nem sempre fui tão sensível assim como você fala isso foi uma construção não sei se sou ainda né eu acho que estou em processo mas mas é uma construção mesmo é uma construção é é essa coisa de viver junto é por isso que eu digo não basta apenas conhecer né a gente precisa conviver viver junto se misturar porque daí você aí você vai entender aquele ser humano de verdade que vai muito além dos livros né você vai conhecer todas as potencialidades olha a gente julga tanto a gente eu vou se vocês puderem eu vou disponibilizar para vocês um livro que eu escrevi recentemente ele está impresso né um livro que está impresso vendido nas livrarias mas eu vou mandar para vocês o pdf dele o nome do livro a minha história é uma inspiração que são histórias de vida de pessoas com deficiência né e aí você vai escutar aquela história eu tive a possibilidade de conhecer aquelas pessoas que eu estou contando a história e aí você começa a conhecer aquelas histórias e você começa a perceber que aquelas pessoas não são tão diferentes da gente que a gente acha que é tão difícil acessibilizar o mundo para elas mas que na verdade não é é tão simples que tantas coisas que a gente poderia fazer que não ia dar trabalho nenhum e que ia mudar a vida daquela pessoa a gente não faz né e e é isso então eu acho que a gente precisa dar uma chance para a gente né enquanto professores enquanto usuários de tecnologia é é é fazer utilizar a tecnologia para ajudar esse processo aí né de mudar esse mundo que se apresenta para a gente para eles e hoje hoje eu eu consigo eu não consigo diferença nenhuma sabe eu vi um monte de diferença e acho isso hoje eu não consigo por exemplo falar transtorno do espectro autista dói o meu coração não consigo né porque eu consigo ver aquela pessoa do jeito que ela é com o cérebro que ela tem e cara com o cérebro muito legal e que bom que é diferente da gente né é isso lindo o que você acha disso Jaqueline e Daniela Sim eu consigo distinguir as duas coisas eu sei que temos que incluir e sempre me gusta fazer lembrança de se você vai fazer uma comida chantar e você tem pessoas com celíacas você que vai fazer algo com farinha com harina ou vai fazer algo que incluja todos seus comensais você vai fazer separadas ou vai fazer algo que incluja todo um menú para todas as pessoas eu acho que é o mesmo eu acho que você pode fazer um menú de comidas que todos podem provar tudo e não tem que fazer você não pode comer isso e você pode comer isso outro você tem que pensar em incluir a todos e o mesmo acontece com pessoas com autismo pessoas com outra doença pessoas você tem que pensar em todos não pensar em específico mas em todos incluindo a todos é isso é isso parabéns professor André parabéns Daniela parabéns vocês muito bom então já estamos aqui caminhando professor André para duas horas de live oi oi tá me ouvindo sim estamos sim ah tá perdão é porque eu tô com o youtube aberto verificando de um lado e tô com o vocês também estão né pode dizer a verdade então vamos lá nós estamos caminhando para duas horas de live nós estamos caminhando para duas horas de live o que que vocês acham eu eu não sei vocês aí eu estou amando amando não eu estou sendo guiado pela professora Andréia se a gente já encerra ou se já tá bom me fala aí tá eu acho bom a gente encerrar né duas horas geralmente uma live é uma hora né e aí as pessoas podem cansar é verdade as pessoas podem cansar né eu quero muito agradecer a turma por por essa oportunidade né pra gente tá fazendo mais uma live do projeto até a TEDIC agradecer ao professor Georgia professora Kátia e principalmente hoje nessa noite agradecer a Daniela a Jaqueline por nos ter brindado né com tantas informações por ter nos mostrado que é possível desenvolver uma tecnologia flexível uma tecnologia que atenda as necessidades específicas de cada usuário né uma tecnologia centrada no homem e não no mundo né então eu quero muito agradecer oportunidade é uma honra uma honra tê-los aqui é uma honra ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente mesmo que virtualmente Daniela né como a gente tinha te falado conheceu teu projeto em 2017 fiquei encantada então é muito bom muito bom tê-las aqui conosco prazer prazer é nosso prazer é nosso e muito agradecido pelo convite e a gente pode também professora te encaminhar o material que a gente tem do projeto pra que possa compartilhar com os alunos e aí também a gente vai encaminhar esse contato né do APDIF com o WhatsApp pra que todos possam se conectar e aprender mais um pouco dessas tecnologias podem escrever pra mim também sim ok então né a gente vai encerrar eu gostaria de encerrar nossa live quero agradecer a presença de todos das intérpretes da professora Andréia foi uma honra mediar esse momento com vocês me perdoem se às vezes eu fui não suprir as expectativas é normal é muita vontade etc tudo bem Jaqueline foi um prazer conhecê-la tá terminando essa live nós vamos criar o canal da professora Andréia cria uma logo aí pra gente criar o canal da professora Andréia e vamos estabelecer uma meta professora motivacional um milhão de seguidores e vamos vincular isso a uma conta do Facebook uma conta do Instagram e um perfil no TikTok eu sou fácil muito obrigado a Daniela também e fiquem todos bem e pra encerrar eu quero falar uma frase do Paulo Freire professor Paulo Freire onde ele afirma o seguinte aprender para nós é construir reconstruir constatar para mudar o que não se faz sem abertura ao risco e a aventura do espírito então que a aprendizagem as nossas relações elas estejam vinculadas àquilo que a professora Andréia vivenciou que foi a construção e a reconstrução isso isso a gente vai levando até o fim da nossa trajetória e da trajetória dos nossos alunos é isso encerramos aqui aplausos obrigado a todo mundo os estudantes os colegas beijo para todo mundo bye bye